A pizza do Pará, essa pizza que tem a borda vulcânica especial, que a gente tem a pizza que vem pirarucu, que é a tapajônica, vem banana da terra frita, né? E com bastante azeite. Em outra fatia, a gente já tem a paraense, com o nosso tucupi de vigia, que é uma delícia. Jambu, saltitada com camarão rosa feito no alho e óleo. E a gente tem a pizza de camarão, que é o molho especial da casa, é uma pizza super saborosa. E a gente tem a pizza de caranguejo, que vai com massa de caranguejo, requeijão cremoso e a borda com patas de caranguejo selecionada. É uma delícia, é incrível essa pizza. Então, a Amazônia com as suas riquezas, principalmente no nosso, nossas iguarias, nossas ervas e no nosso pescado. Então a gente veio fazer tudo aquilo que há de melhor, uma pizza, colocando os sabores da Amazônia em cima da pizza. O que foi que a gente fez aqui? Fezemos uma releitura da pizza. A gente não inventou a pizza. Mas a gente fez o quê? Colocamos a culinária paraense em cima da pizza. Colocamos a pata de caranguejo com a borda especial vulcânica. A gente colocou uma pizza diferenciada, que é a nossa paraense, com tucupi reduzido, super delicioso. E o jambu especial e o nosso pescado, que é o rei da Amazônia, que é o pirarucu. O peixe gostoso, sabor único, onde você só encontra aqui na pizza do Fábio. Você imagina, chegar uma pizza dessa, né? Chegar esse menu aqui de sabores de pizzas do Pará, não tem outra. Ela é a rainha, né? Uma hora que chega na mesa do cliente, é foto para tudo que é lado. E o aroma dela, o perfume toma conta, né? Porque aqui são cheiros, sabores e temperos. Então, é uma delícia, é uma explosão, é algo diferenciado dentro da pizza do Fábio. Onde o cliente é surpreendido com uma pizza diferenciada, super gostosa mesmo. Bom, eu gosto sempre de estar fazendo coisas novas. E eu só que eu gosto de fazer coisas diferentes. E eu já tinha feito pizza, já tinha feito teste com pizza de Gurijuba, que é da região lá de Vigia. Já tinha feito com a raia defumada, onde eu gostei muito. Mas o que caiu no gosto mesmo dos nossos clientes, foi esse menu de pizzas do Pará. Onde a gente colocou nossos sabores. Onde a gente buscou técnica para melhorar o sabor. Para ficar harmonizado os sabores do Pará, em cima da redonda, da nossa pizza. Como é conhecida mundialmente? Eu amo pizza, eu como pizza quase todos os dias. Não só eu, mas os meus funcionários, até quando eles estão de folga, eles pedem pizza, a pizza do Fábio. Então, essa data do dia da pizza é maravilhoso. Já pensou você fazendo pizza? É... Fazendo o que você ama? Você fazendo pizza, como eu faço. E comemorando o dia 10 agora, de julho. O dia especial, o dia mundial da pizza, aparecendo no Liberal, é uma maravilha, né? E aí eu comprei essa pizzaria, que estava à venda no Carioca. Vim pra cá, montou a pizzaria e tirei embora e peguei e comprei a porteira fechada. Não era aqui nesse local, era aqui próximo. Aí eu modernizei ela, melhorei a qualidade de massa, de produtos, e a gente vem trabalhando aí com ela já há uns quatro anos. É, eu trabalho com cinco tamanhos de pizza, né? Eu trabalho com a grande, 35 centímetros, a família, e as outras três são tamanhos únicos nossos, específicos nossos. Nós temos uma de 50 centímetros, a 65 e a 80, tanto que o nome dela é oitentão, é devido ao tamanho dela, né? Que é 80 centímetros de ângulo, né? Tem gente que liga pensando que é 80 reais, que não conhece o tamanho, não. 80 centímetros, né? E a pessoa, a maioria se espanta quando chega pra receber o produto. O queijo é 750 gramas de queijo, uma pizza dessa, né? E dois quilos de massa, pronta. Dois quilos de massa. É, dois quilos de massa. E o queijo é 750 gramas e o produto varia muito, porque a gente tem 26 sabores. Cada pizza dessa, a gente dá uma missão de seis sabores em cada uma. Não é que pede quatro, pede três, pede dois, a gente pede só um, mas leva até seis sabores. Aí varia muito. Sous-titrage ST' 501 E aí E aí E aí Tchau, tchau.